Quero Barra Podcast falando aqui do Mythic MPRS com mais um convidado Tafarel, o assador sincero, explica pra nós um pouco do que é o assador sincero pra quem não conhece Perfeito, o assador sincero na verdade ele é um comunicador, né? Eu utilizo a linguagem do churrasco, o churrasco é o meu meio pra poder conversar com as pessoas, né? Então tem lá Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, todas as redes sociais que a gente pode ter O objetivo é passar um pouco de conhecimento e da minha verdade sobre o churrasco, né? Cada um tem uma verdade, uma maneira de fazer, né? E eu tento da minha maneira, sendo o mais sincero possível, né? Comunicar, mostrar receitas novas, dicas de carne, dicas de corte Basicamente a ideia do intuito do assador é isso A gente poder conversar com o máximo possível de pessoas Desde aquele que só tem curiosidade, daquele que é amante do churrasco Daquele que nem gosta, que ele receba uma mensagem E entenda um pouquinho mais sobre esse universo que a gente gosta tanto, né? Cara, e como é que chegou isso? Porque tu é arquiteto de formação, né? E aí foi pro caminho do churrasco, tá fazendo tudo isso, comunicando Como é que enveredou pra ir? Eu sou churrasqueiro antes de ser arquiteto, né? Como todo gaúcho Como todo bom, gaúcho, né? Mas na verdade, eu criei ele com uma válvula de escape A rotina atribulada da arquitetura Tira sono, muito trabalho E eu precisava de algo pra ocupar meu tempo E eu disse, eu vou criar o canal no YouTube Perdão, vou criar o canal no Instagram Que foi o primeiro canal que eu criei E vou fazer meu videozinho e vou soltar Aí eu fiz isso durante um mês O número cresceu Aí eu fiz isso mais um mês O número duplicou Aí deu um pouco Virou uma bola de neve que não tinha mais volta E eu criei o compromisso Eu mesmo fiz, né? Ter esse compromisso Não, agora isso virou sério Eu vou fazer disso também uma profissão A minha esposa é digital influencer Então a gente já tinha uma base de como fazer Então vamos pegar essa base do que a gente já tem E vamos replicar E isso aconteceu muito rápido Porque faz só dois anos e meio que eu estou com o assador Tenho uma boa base de seguidores e tudo mais Então, e agora, eu brinco, agora é trabalho Porque quando a gente fecha contrato Eu tenho parceria séria Eu tenho que cumprir um número mínimo de vídeos e tudo mais Virou trabalho Mas é um trabalho que a gente faz muito leve, né? Afinal, quando a gente faz aquilo que a gente gosta E sem um compromisso muito sério O assador, sincero, pode queimar a carne, né? Ele pode passar do ponto É só ele falar que a carne queimou, né? Confesso que eu não tenho queimado carne, tá, gurizada? A carne sai sempre um capricho Mas quando dá aquele errinho A gente fala e brinca em cima disso Então, nasceu nessa brincadeira Uma válvula de escape que ficou sério, né? Você mistura um pouco de entretenimento, então, assim Nos teus vídeos, total, assim, um pouco de... Tem, tem um pouco de entretenimento Eu tento não ser tão sério, né? Na mensagem No YouTube eu sou um pouquinho mais sério, assim, né? Mas no Instagram eu tento ser um pouco mais leve Mostro um pouco da minha rotina Um pouco do meu dia a dia Se eu tô viajando Se eu tô fazendo alguma coisa Se eu tô com a minha filha Porque é essa brincadeira do marketing de influência Que a pessoa, às vezes, quer saber O que o assador sincero tá fazendo no dia a dia dele Então, não é tão fechadinho naquele mundo só do churrasco, né? Ele tem o churrasco como principal Mas ele acaba mostrando um pouco da minha vida, né? Desse personagem que foi criado, assim E de onde veio esse nome do assador sincero? O que é essa parte de sinceridade que você coloca tanto no... Porque veio por nome até, né? É, veio pelo nome A ideia inicial era assim, ó Eu vou replicar receitas de outros assadores da internet E eu vou falar o que eu achei de verdade Eu fiz dois vídeos assim Achei que eu fui meio pesado na minha análise E daí eu... Criou alguns inimigos, né? É, disse assim Não, eu vou parar Eu vou continuar com o assador sincero, né? No começo até esse nome não encaixava muito Porque se eu vou fazer receita, receita Mas, ah, não Vou ser sincero da maneira que eu exponho Se der certo, se deu errado, né? O intuito inicial não era esse Era cutucar mesmo O Marcelo Bolinha da Vida Não é tão bom bife Era brincadeira Se eu vou pegar receita E esses caras vão ver se é bom mesmo, né? Mas daí ficou meio pesado Eu achei, não, não Vamos pra outro caminho Cara, e é bacana assim Porque nós estávamos conversando, né? E tu trabalha também com esse Não é design de parrija, né? Mas é o projeto da parrija, né? Como na tua profissão como arquiteto De colocar isso E tá se vendo uma onda agora, né? Todo mundo com parrija? Tá se vendo uma onda É a brincadeira da onda Do momento da parrija, né? Todo mundo quer ter uma parrija E ninguém sabe como fazer A tal da parrija Não sabe como manipular Não sabe se vai gostar de ter uma, né? Mas eu já faço uma arquitetura Voltada pra restaurante Já é um dos meus cases E a arquitetura de parrija De construção, né? Veio por acaso Porque daí Como eu tenho a minha O cara me ligou Não, eu quero que tu faça agora a minha Mas eu quero igual a tua Aí um prédio lançando Falou, não Ficar sabendo o que tu faz Aí no restaurante O outro, não, cara Eu quero só isso E virou essa brincadeira Não, seu assador sincero Sabe essa carne Ele é arquiteto Sabe construir E vamos unir essas duas Essas duas vertentes Assim, né? Dá pra dizer E agora eu tô brincando nesse Brincando não, né? Tô levando muito a sério Mas essa parte da arquitetura Voltada pra parte de churrasqueira E confesso que é um desafio Porque eu também No começo não sabia 100% como fazer E fui dar cabeçada E foi na minha Que eu tomei os primeiros trancos Isso dá certo Isso não dá certo Daí fui fazer pesquisa Não é tão simples quanto parece E nem é tão simples Tocar uma parrija É até legal Falar pra galera Que quer comprar Uma parrija Tem a churrasqueira tradicional Não é tão fácil Não é tão simples Vai na casa do teu amigo lá Brinca na parrija dele Vê se tu gosta mesmo Pega o calor Eu tô no luxo agora, né? Que a minha tem Defletor de calor E não sei o que, né? Eu passei uns meses Suando ali, né? Mas agora Vocês vão ver lá no meu perfil Agora eu tô bonitão ali E quem quiser te seguir Fala um pouco aí Das suas redes Como é que é? Todas as redes É assador sincero Tudo junto, né? Sem pontos, sem nada TikTok, YouTube, Instagram E Facebook São as quatro que eu toco Bem fácil Assador sincero Não tem outro Então vão achar bem tranquilo ali Evite imitações Mas beleza Obrigado Obrigado por estar aqui com a gente Obrigado a vocês Que estiveram com a gente aqui Acompanhando mais um pouquinho Do Pé no Barro Podcast No Meet QMPRS Valeu Até mais E aí Tchau